Amor sem preconceito A atriz Vanessa de Abelie, a Juliana de Em Família, está tendo um relacionamento com um rapaz de 17 anos mais novo. O ator Gabriel Falcão, o bem da malhação. Vanessa de Abelie tem 40 anos, enquanto o ator Gabriel Falcão ainda tem apenas 23. Entregues à paixão, a assessoria da atriz se manteve imparcial ao ser questionada sobre o romance pela reportagem. Vanessa prefere continuar reservada como sempre foi, ela está totalmente dedicada a sua personagem de Em Família, que marca o seu retorno para a TV Globo. A atriz é mãe de Tito, de 6 anos, fruto do seu casamento com Vinícius Coimbra, atual diretor da malhação, novela a qual Gabriel protagoniza. Ela também já namorou Regis Faria. Se entrar em detalhes, a assessoria de Gabriel se limitou ao confirmar o romance. Sorte ao casal. E para ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades, da TV e do cinema, não deixe de se inscrever em nosso canal e acessar o nosso site oficial. O link está na descrição desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima edição.